Música Quem recepciona os passageiros do bonde é o vovô sabe tudo, seu Gessé. O senhor trabalhou na época que os bondes circulavam como linha normal aqui em Santos. Trabalhei. Santos tinha 136 bondes, trabalhava de Santos a São Vicente. Várias linhas de bonde, todos os bairros de Santos tinham bonde. Música Qual que era a profissão do senhor? Motorneiro. Motorneiro. Motorneiro é quem dirige o bonde. Que dirige o bonde. Essa é a habilitação de motorneiro. Os bondes começaram a circular em Santos em 1871 e terminou em 1971. Funcionou 100 anos. O cartão postado hoje da cidade de Santos é o bonde. Música Para voltar um pouquinho mais no tempo, fomos até a oficina dos bondes, lugar onde eles são restaurados. Santos tornou-se pioneira no país na experiência de recuperação de sistemas originais de funcionamento de bonde. Chique, né? Música Essa é a estrutura, o coração do bonde. O nome dele é Truque. 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 Ele é o responsável pelo motor, pelo veículo andar. Então ele é composto por motores e pelas rodas. Ele fica embaixo do veículo. Música Essa é a garagem dos bondes. É aqui que acontece a restauração e a manutenção. Procura descobrir como que esse carro era construído através da observação das peças antigas. E após esse processo, a gente começa a fazer a montagem. Este aqui, que está em fase de finalização, é o quê? Esse é um bonde aberto, original do sistema de Santos, que foi inaugurado em 1919. Esse veículo foi produzido na Escócia e é o único no mundo. Então é o único exemplar desse veículo tipo aberto. E qual é esse bonde todo grafitado? Esse bonde, ele veio da Itália, de Turim, e rodava lá com transporte urbano. Ele vai ser o nosso futuro bonde restaurante. Além de passear pelos pontos históricos, também aproveitar uma boa refeição. Música E o nosso passeio continua no Centro Histórico de Santos. Música Nesse vagão que nós estamos, aqui antes era puxado por animais. Isso. Esse é uma réplica de um bonde puxado à tração animal. Então, uma réplica do século XIX. A luz elétrica só chega no início do século XX, então em 1909, que os bondes começam a circular com a energia elétrica. Música Paulistas passeando aqui em Santos. O que vocês acharam da ideia de andar de bonde no século XXI? Ah, eu acho o maior barato, viu? Porque eu já andei de bonde em São Paulo. E agora não se anda mais. Então, vir pra cá e fazer esse passeio é maravilhoso. Eu voltei no tempo. O tempo de rapaz, de moço, eu trabalhava em São Paulo, no centro. E o bairro que eu morava era servido por bonde. Eu só andava de bonde. Inclusive, eu ia morar no bonde, né? Porque eu ia no colégio e ele ia me buscar e nós íamos embora pra casa de bonde. O bonde, ele faz parte da cultura popular de Santos. Mas quando ele ficou quase 20 anos sem circular, quando o bonde retornou, a primeira reação foi negativa. As pessoas falaram, mas isso vai atrapalhar esse trambolho no meio do trânsito. Não sei pra que estão fazendo isso. E aos poucos, o bonde foi trazendo novamente o progresso pra algumas ruas que estavam abandonadas. E aí o povo foi percebendo, o Santista foi percebendo a importância dessa nova linha turística. E aí o Santista passa a novamente ter orgulho da sua cidade. Eu tô vendo aqui que você tá mexendo em várias alavancas. Como é o funcionamento do bonde? É positivo. Da esquerda aqui é o acelerador, né? Como ele é elétrico, esse aqui eu vou acionando os pontos. Isso aqui quer dizer igual marcha de carro, né? Um, dois, três, quatro. Tem oito marchas, só que a gente só usa, agora atual, só três marchas. Esse aqui é o freio, que esse aqui é um freio pneumático, né? E tem o freio de emergência, que é esse freio aqui. Vai ter que parar de qualquer jeito. Esse aqui tudo é original, né? Só eu que não sou original da época, eu sou o genérico. Durante esse percurso, nós passamos por diversos pontos turísticos. Quais são os principais? Nós temos inúmeros, são quase 40. Vou citar só alguns que chamam mais atenção. O Palácio José Bonifácio, que é a prefeitura da Praça Mauá, onde o bonde sai. A antiga estação São Paulo Railway, que hoje abriga a Secretaria de Turismo. A antiga prefeitura, que vai abrigar o Museu Pelé. A Praça José Bonifácio, onde nós temos a Catedral, o Teatro Coliseu. Um passeio pelo Centro Histórico de Santos. Dá pra conhecer tudo o que há por aqui. Isso, a ideia é o bonde puxar a história. O bonde passa pelo local de fundação da cidade? Passa. Inclusive, esse é um dos grandes orgulhos de Santos, porque poucas cidades do mundo sabem com exatidão o seu local de fundação. E nós temos isso tudo documentado. O local se chama Outeiro de Santa Catarina. E o passeio de bonde é sempre acompanhado por monitores. Sim, porque uma coisa é você passear contemplando, outra coisa é você ouvir a história e saber o que é aquilo que você está vendo. Descemos do bonde para conhecer um dos pontos de destaque do passeio, que é a Bolsa do Café. É considerado o principal marco histórico e arquitetônico da riqueza que o café trouxe aqui para a nossa cidade e, consequentemente, para o nosso país, para a história do Brasil. Então, a gente tem tanto a parte externa com várias simbologias como aqui dentro, onde nós estamos, que é a sala principal, que é a sala dos pregões, onde acontecia todo o debate, a discussão do preço dos cafés que iam sair daqui. Yes, there were times I'm sure you knew When I bit off more than I could chew But through it all, when there was doubt I ate it up and spit it out I faced it up and I stood tall And it didn't my way It didn't my way If it was unknown, I never had to admit